Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, esse vídeo eu resolvi fazer só pra dar uma notícia pra vocês rapidinha, tá? Sobre o Subway Surfers, hoje dia 21, realmente ele ainda não saiu pra Android, tá? Ele saiu só pra iOS Eu já peguei o meu iPod aqui, dei uma olhada e realmente no iPod, ó No iPod já tá assim, opa, para de tremer, pera aí No iPod já tá Sidney E pro Android ainda não tá, olha, são, é meio de 45, ó, quase uma hora da tarde E pro Android ainda não saiu Antigamente, o iOS era o último a receber, eles eram sempre o último a receber Mas saia sempre a versão mais bonitinha do Subway, mas eles realmente eram sempre os últimos Então galera, tenha calma aí, pode ser, pode ser que agora Como a gente tá reclamando, avisando da versão HD que não tava em HD Que eles podem estar corrigindo isso daí Então pode ser que hoje, até as 9 horas da noite, venha essa atualização Normalmente no... na iOS, essa versão vinha... o Subway atualizava 9 horas da noite, tá? Normalmente era esse horário que o Subway atualizava pra mim Então, é... se vocês... se vocês aguardarem um pouquinho mais aí Aguardam um pouquinho mais aí, não sai xingando o pessoal daquilo ainda não Que pode ser que hoje ainda saia a atualização do Subway pra gente Se não sair hoje, o mais tardar, amanhã até as 11 eu acredito que saia Se até amanhã às 11 não sair, aí eu mando um e-mail pra eles lá É... pedindo... é... pra verificar se realmente não vai sair ou se vai pra versão do Android Mas eu acredito que vai sair sim, tá galera? Então calma aí, relaxa que o Subway tá vindo Vamos torcer pra essa demora ser porque eles estão corrigindo a versão em HD Pra todos os aparelhos, o S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, o Grand Prime, o A, o J, os... os Xperia Vários aparelhos que não estavam vindo com essa versão em HD Estava vindo aquela versão sem o brilho nos trilhos, né? Vamos torcer pra que seja isso Se for isso, o cara vai ser muito massa Vou ficar bem contente Porque foi depois... vai ter sido depois do vídeo Que eu mostrei pra eles e depois que a gente reclamou pra eles, né? Que a versão não estava em HD pros nossos aparelhos Então, cara, vou ficar bem contente se realmente essa demora ser devido a isso E vamos torcer, vamos torcer pra realmente ser É... que a versão em HD tá sendo preparada aí pros... pra todos os Androids E a gente poder jogar o Subway Surfers na melhor qualidade aí Que é a versão que tem pro S5, né? Que é a versão toda bonitinha Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e... até a próxima! Música